A Casa da Acolhida está de volta a Unaí para acolher pessoas que estejam de passagem pela cidade e não tenham recursos para arcar com alimentação, banho e dormitório. O serviço ficou suspenso durante um ano e meio, mas a Casa da Acolhida Nossa Senhora do Carmo foi viabilizada através de um termo celebrado entre a Prefeitura Municipal de Unaí e a província carmelitana de Santo Elias. A Casa da Acolhida vai funcionar na rua José do Patrocínio, no centro da cidade. Eu estou muito feliz, nós estamos aqui na Casa de Acolhimento Nossa Senhora do Carmo. Isso é uma parceria da Prefeitura com a província carmelitana, através da paróquia Nossa Senhora da Conceição, o Frei Geraldo na frente, o Frei Reinaldo, as irmãs. E nós estamos abrindo essa casa, é uma casa simples, o pessoal ainda está aqui arrumando as coisas, tem muita coisinha para arrumar, mas certo é que as portas, a partir de agora, estarão abertas para acolher pessoas. Pessoas que estão na rua, pessoas que estão aí desamparadas, que precisam de uma alimentação, precisam de um banho, precisam de um local para dormir. Agora, não é importante a gente frisar isso, não é para morarem aqui. Não, é uma casa de acolhimento passageiro, transitório. A pessoa vai ficar dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, até voltar para casa, até achar um outro encaminhamento. O trabalho que vai ser feito aqui, ele é em sintonia com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, é a casa de acolhimento aqui, mais o CRAS, tudo registrado. Toda pessoa que entrar aqui, o CRAS, tem que tomar conhecimento disso. É um trabalho social e um trabalho integrado. E o que me deixa alegre é porque isso é acolhimento a pessoas. Nós estamos mexendo com gente. Agora, então, está fazendo frio, o prefeito está de blusa aqui, de jaqueta e tal. Está fazendo frio e tudo mais. Então, essa necessidade nós temos todo dia, de acolhimento, de alimentação. E eu fico feliz, até por estar na mão da igreja também, né? Estar na mão da igreja católica, aí ter o dedo de Deus em tudo isso. É um trabalho que a gente fica despreocupado, sabe? Que aqui, as pessoas que vão tratar aqui, que vão acolher, que vão trabalhar, são pessoas que, além do trabalho, vão colocar o coração na frente. Então, essa é a minha felicidade. Esse local representa para nós, freis da cidade, os freis carmelitas, a nossa paróquia, a paróquia Nossa Senhora da Conceição e também a Prefeitura de Unaí, com quem foi feita essa parceria. Esse lugar, então, representa um lugar onde a gente concretiza a nossa fé. A fé precisa ter mão, a fé precisa ter rosto, a fé precisa ter abraço, a fé precisa ter acolhida. Tudo isso dá credibilidade aos cristãos. E nós, juntamente com a parceria, depois de um tempo que essa casa ficou fechada, temos a documentação exigida pelos governos, pelas autoridades, a Prefeitura ofereceu essa oportunidade e nós, freis, e a nossa paróquia junto, nós agarramos essa possibilidade. Por quê? Porque é um espaço onde nós podemos concretizar mais a fé. Hoje, às vezes, a fé de muitas igrejas e também da nossa, às vezes fica muito navegando nas nuvens. Não! Aqui é onde a gente mostra que a nossa fé é verdadeira, é no caminho da solidariedade. Então, isso significa para nós um espaço concreto de vivência da fé que nós trazemos no coração.